As correntes marítimas são massas de água que se deslocam nos oceanos em determinadas direções e velocidades. As correntes frias individualizam-se das correntes quentes com as suas características térmicas e de salinidade. Cada espécie marinha está adaptada a uma gama de temperaturas diferentes. Por essa razão, onde a temperatura da água é mais baixa, encontram espécies princípios como o bacalhau, a pescada ou o tamborim. Onde a água é mais quente, encontram-se outros peixes, como a anchova, o bonito e o atum. Normalmente, nas águas mais quentes, há uma maior variedade de espécies. As áreas de confluência de correntes distintas são ricas em recursos específicos. As águas frias trazem das áreas mais profundas nutrientes e a agitação das águas promove a existência de plankton. Em Portugal, especialmente no verão, quando se instala a nortada que despoleta o upwelling, a pesca é mais abundante em espécies como a sardinha, o carapau e a cavala. Este fenómeno do upwelling verifica-se quando o vento empurra a água superficial para o alto mar, surgindo uma corrente vertical compensatória que ascende das áreas mais profundas e frias, trazendo nutrientes. Urmão 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 Obrigado.